Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Deslizamento de pedra no Campo do Coelho faz vítima no final de semana. Moradores do Cônigo se preocupam cada vez mais com as próximas chuvas. Piloto de motocross morre em acidente durante a apresentação em Minas. E Semana Nacional de Trânsito tem programação na cidade. O que é notícia em Nova Friburgo você vê agora no Zoom TV Jornal. Música Boa noite. Um acidente na Via Expressa deixou duas pessoas feridas no último domingo. Um carro com cinco passageiros derrapou na curva sem tidolaria, bateu numa árvore e caiu no barranco com as rodas para cima. Na última sexta-feira noticiamos a finalização do prazo estabelecido pelo Ministério da Integração, Secretaria Nacional de Defesa Civil e CGU para que o município apresentasse documentação referente a irregularidades apontadas em relatório feito no município. Na manhã de hoje, fomos informados pela assessoria de imprensa do órgão que nos serviços de protocolo do Ministério da Integração Nacional não constam registros de chegada de documentos de prestação de contas da Prefeitura de Nova Friburgo, referentes à aplicação de recursos repassados este ano pelo Ministério da Ação de Defesa Civil no município. A Prefeitura informou que o prazo ainda não se findou e está encaminhando os documentos. O deslizamento de uma pedra na estrada que liga Nova Friburgo a Teresópolis fez uma vítima fatal e deixou outra gravemente ferida na manhã de ontem. O acidente aconteceu uma semana depois do Ministério Público ter emitido recomendações ao DR para que verifique áreas de risco na rodovia. Maria Helena Tofani, de 68 anos, morreu na manhã de ontem após ser atingida por uma pedra que deslizou em uma das principais vias que dá acesso a Nova Friburgo. Ela estava voltando para a cidade junto com a família quando a pedra deslizou deste local perto do Jardim do Nego e atingiu o carro. Durante a manhã de hoje, ainda era possível encontrar vestígios do acidente. No local, a maçaneta do carro, luvas da equipe de resgate e o plástico que cobriu o corpo da vítima. Lembrando que na última semana, o Ministério Público encaminhou ao DR uma recomendação para que obras de contenção fossem feitas ao longo de toda a rodovia, para que acidentes como esse pudessem ser evitados. Em uma outra reportagem produzida pelo Zunta V Jornal, também mostramos o risco de deslizamento na mesma RJ na altura de córrego Dantas. No local, foi possível perceber que algumas pedras estavam soltas e correm o risco de deslizar a qualquer momento. O Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Rio, através da Delegacia Local, divulgou nota para esclarecer sobre o calendário escolar 2011. As escolas vão manter os calendários sem alterações para não prejudicar o cumprimento dos dias leitivos. Ficou decidido que, em caso de fortes chuvas ou em situações preocupantes, os pais serão avisados para buscarem seus filhos. A rede de ensino municipal também informa que não há previsão para antecipação das férias. Começou ontem a Semana Nacional de Trânsito. Na cidade, a programação inclui panfletagem e orientação aos motoristas. A repórter Raiane Costa tem mais informações. Entre os dias 18 e 25 de setembro, está sendo realizada a Semana Nacional de Trânsito. A respeito desse assunto, eu converso agora com o Coronel Celso Novaes, superintendente da UTRAN. Coronel, conta um pouquinho para a gente qual o tema desse ano. O tema desse ano é Pare, Pense e Mude. É um tema muito interessante trazido pelo Denatran. É quando ele coloca a responsabilidade na sua mão. O que você fez hoje para melhorar o trânsito? O que você quer que os outros façam? Ou você pensa que só os outros estão errados. Nós não erramos também. Então, se a campanha vem sacudir, ela vem balançar, fazer com que você também tenha um certo compromisso, uma certa responsabilidade do que está acontecendo no trânsito. E qual é a programação? Nossa programação nós já começamos desde ontem. Domingo, nós fizemos a distribuição de rodas aos motoristas ontem no Suspiro. Fizemos hoje uma panfletagem ali na Via Expressa, um lugar que eu acho de alta periculidade. Crianças atravessando ali, ninguém respeita aqueles sinais. E vamos terminar na sexta-feira com a palestra da COFAP na praça. E qual o objetivo principal, então, da campanha? O objetivo da campanha é você fazer um pacto nacional pela redução de acidentes. Aí você me pergunta, Friburgo tem bastante, tem, Friburgo está no meu entender, bastante alarmante de acidentes. Você, no momento que você tem uma cidade que se diz turista, igual a Friburgo, com a média, eu tenho os dados só até junho, de quase 400 acidentes, mais de 60 acidentes por mês, é um perigo muito grande. E desses acidentes, vários deles com morte, viu? Então, o mais importante é que os motoristas e pedestres sejam conscientizados. O motorista, o pedestre e o motociclista, aquela figura que a gente sempre esquece dele, é ele o responsável por grande parte do acidente. Ele não respeita a sinal, não respeita a calçada, não respeita o pedestre, não respeita a faixa. O pedestre na faixa, ele é... a faixa do pedestre é do pedestre. O motorista tem que respeitar o pedestre na faixa. O pedestre tem que se conscientizar também que ele não pode invadir a faixa no momento que o trânsito está fluindo. Então, é uma relação de um com o outro. Muito obrigada pela sua participação. Raiane Costa, para o Zoom TV Jornal. E agregado à Semana Nacional de Trânsito, o grupo de empreendedores de mecânica automotiva realiza atividade na praça para conscientizar motoristas. Na Semana Nacional do Trânsito, quem recebe as orientações são os motoristas. Eu converso agora com o Clay Emerick, um dos organizadores do projeto Pit Stop. Então, Clay, para quem não conhece, o que é o Pit Stop? O projeto Pit Stop é uma ação nacional que acontece em vários estados onde a gente quer levar a consciência de realizar manutenção preventiva ao invés da manutenção corretiva nos veículos. A manutenção corretiva é aquela assim, o carro quebrou e agora? O que nós vamos fazer? Não quebra em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer dia. Não escolhe o momento para quebrar. E a manutenção preventiva, a gente visa verificar aqueles itens que estão prestes a quebrar ou que estão com sua vida útil vencida. para evitar a quebra na estrada ou na rua. A gente está montando com esse projeto uma equipe na Praça de Merval Barra de Janeiro, onde a gente vai checar 30 itens de revisão necessária, preventiva. Sendo que são mais de 70 itens que têm que ser verificados. A gente não vai conseguir ver tudo no dia. Então, a gente vai priorizar para ver bateria, sistema de arrefecimento, as condições do motor, os itens de segurança do veículo e principalmente a suspensão. Uma parceria firmada com a COFAP, onde ela vai trazer um equipamento que testa a suspensão do veículo, testa os amortecedores. Então, a gente vai estar nesses dias na praça com uma equipe, no mínimo de 12 profissionais, com equipamentos como scanner automotivo, com multímetros, analisadores de densidade de líquido de arrefecimento, e profissionais que vão ter um olho clínico também para verificar vazamento e outros problemas que possam ter no veículo. E os friburguenses já têm o hábito, o costume de fazer essa manutenção? Infelizmente, não. A maioria ainda pratica a manutenção corretiva. O maior índice de carro que chega na oficina é quebrado mesmo. E a gente quer trazer essa consciência da manutenção preventiva. Até mesmo porque sai mais barato. A manutenção preventiva, em termos de gastos, é bem menor do que a corretiva. E a gente quer trazer essa consciência, ainda mais agora que vai chegando o final do ano, vai se aproximando as férias, um período de muitas viagens, né? E já está na época do pessoal começar a praticar, a trazer ou levar os carros nas oficinas para verificar as condições do carro, para não estragar as férias da família. Qual será, então, o horário, o local e o dia do pit stop? Nós estaremos na Praça Demerval Barbosa Moreira, nos dias 21 e 22 de setembro, de 9 às 16 horas. Ok, Cleia, obrigada pela participação. Camila Ramos para o Zun TV Jornal. E uma recomendação às mamães. As mamadeiras não poderão mais conter a substância bisfenol A, utilizada na produção do policabornato. Os fabricantes e importadores terão 90 dias para cumprir a determinação imposta pela Anvisa. Os especialistas recomendam aos pais que adquiram mamadeira de polipropileno, que não tem bisfenol. Para identificar, é preciso observar o símbolo de um triângulo na embalagem, com uma numeração de 1 a 6. E você acompanha agora as vagas de emprego disponíveis para esta semana. Três vagas para professor de educação física, sete para vendedores de loja, uma para projetista de móveis, uma vaga para recepcionista, uma para instrutor de informática, três para manicure, quinze vagas para costureiras, cinco para serviços gerais, cinco para serralheiro, três vagas para marceneiro, duas para mecânico automotivo, uma para torneiro mecânico e vinte e três vagas para atendentes de lanchonete. Veja como fica o tempo para amanhã na cidade. A terça-feira será de sol, com algumas nuvens, sem previsão de chuva, máxima de vinte e mínima de sete graus. Veja a seguir, jovem piloto de motocross friburguense de coração, morre após acidente. Estão abertas as inscrições para a fase final da UERJ 2012. Os interessados devem entrar no site até o dia 4 de outubro. A taxa é de R$ 85,00 e a prova será aplicada no dia 4 de dezembro. Só poderão se inscrever os candidatos que obtiveram a aprovação em pelo menos um dos exames de qualificação da primeira fase. Moradores de um dos principais circuitos gastronômicos do município não querem ser esquecidos quando o assunto é a administração pública. No Cônigo, os pedidos vão desde iluminação a desassoreamento dos rios. Há menos de cinco minutos do centro, um dos bairros considerados nobres da cidade também tem dificuldades. O Cônigo é uma localidade aconchegante, principalmente durante a noite, quando os bares e restaurantes ajudam a movimentar a economia. Durante o dia, nossa equipe pôde perceber que o Rio Cônigo está assoreado. Fora a questão também da ausência de obras públicas no que se refere à sua infraestrutura urbana. São muitos problemas como esse que a gente está localizado aqui da ponte no centro do Cônigo, quando a gente não tem o calçamento a gente vê o afundamento da d'artéria, a ausência de um muro que sofreu das últimas enchentes. E fora uma série de obras emergenciais que se fazem como essa daqui e outras também de encostas pelo bairro. E questões de políticas de ordem pública, mesmo de ocupação do solo, das calçadas, dos espaços, das margens dos rios. Ou seja, uma série de interferências que cabe ao poder público na sua gestão de políticas públicas provocar e fazer alguma intervenção dentro do bairro, já que é uma comunidade que contribui com um valor expressivo nos seus impostos e o contribuinte precisa ter esse retorno da administração pública. Outra reclamação é quanto à ponte em uma das principais vias do bairro. O espaço para os pedestres é muito pequeno, o que põe em risco quem precisa passar por ali. A ponte aqui é um local central do bairro do Cônigo, que a gente vê o afundamento aqui das margens, a queda das margens do rio aqui, provocando aqui, inclusive colocando em risco esse prédio maior aqui do antigo cinema aqui, fora o assoreamento do rio. E a calçada, que as pessoas não têm como passar nessa calçada aqui, que é uma calçada que já está intransitável de acordo com o volume de moradores dentro do bairro do Cônigo. E a rede também de esgoto que já afundou também na própria rua. Segundo moradores, a iluminação da pracinha é precária à noite. O pedido é que novos postes sejam instalados. Seu Fernando é proprietário de um comércio e sugere o que deveria ser feito para que esses e outros problemas sejam evitados. Deveria ter sido feito há bastante tempo, desde o início da catástrofe, um multirão geral. Inclusive, embora o nosso bairro não tenha sido muito atingido aqui embaixo, mas lá em cima em Vargem Grande, outros lugares foram atingidos. eu acho que desde aquela época deveria ter se tomado as providências. Não foram tomadas. Três, quatro meses atrás eu tinha tocado muito sobre esses assuntos, mas nas nossas palavras não tem eco. A gente fala, fala, fala e nada acontece. O Ministério da Educação e entidades do setor estudam aumentar o número de horas dos alunos na escola. As possibilidades em análise são elevar a carga horária diária, que hoje é de quatro horas, ou ampliar o número de dias letivos, atualmente definido em 200 dias. Atualmente, os estudantes devem ficar 800 horas por ano na sala de aula, carga considerada baixa quando comparada à de outros países. E morreu ontem em grave acidente durante uma apresentação em Orizânia, na zona da Mata de Minas Gerais, o piloto de motocross Suiã Zanoni. O piloto de motocross Suiã Zanoni, de 23 anos, morreu ontem ao sofrer um acidente em uma prova realizada na cidade de Orizânia, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Suiã era considerado um dos principais talentos da nova geração do esporte no Brasil e já era conhecido internacionalmente. Começou a pilotar ainda novo, aos oito anos, e desde então não parou mais. Em sua carreira, o brasileiro foi duas vezes vice-campeão brasileiro na categoria S por 2, além de 20 vezes campeão carioca de motocross e supercross e um vice latino-americano de supercross na Costa Rica. Com participação no Campeonato Mundial de Motocross deste ano, o piloto se recuperava após quebrar o antebraço durante o GP da Letônia. A cada ano, o esporte ganha adeptos e fãs aqui na cidade. Suiã participou de vários campeonatos locais, sempre ovacionado pela torcida por seus saltos exuberantes. No motocross, cada piloto deixa na pista o esforço, o suor e a paixão pela corrida. O esporte friburguense perde hoje um grande atleta que sempre representou e levou o nome de Nova Friburgo ao lugar mais alto do pódio. O Zoom TV Jornal de hoje termina aqui. Boa noite. Zoom TV Jornal Oferecimento Águas de Nova Friburgo Construindo uma relação de confiança com você. TV Zoom O melhor canal de Nova Friburgo O Jornal